Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Guys, down this way. Ok, seguiremos as traques. Isso vai nos levar na rua principal para o FOP. Eu não gosto disso. Eu sei. Tenha os olhos abertos. Nenhum lugar sobre essa pão? Não que eu posso ver. Sssh. Clica, aqui vem mais deles. E aí? Clica, aqui vem mais deles. Tá vendo? Essa arma dela tira pouco sangue. Tá vendo? F***! Olha lá! F***! Ok. É a graça dela, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?